Fala galera, tudo bem? Aqui mais um vídeo para o canal E trazendo um vídeo de galera épico Trazendo Dishap e Halloween Me desculpa não ter trazido Halloween ontem Porque eu tava sem negócio E também eu tava sem tempo E eu não trouxe nenhum vídeo Mas agora eu tô trazendo já dois, aquela live bosta Eu já ouvi sua live, velho Eu tava escrevendo ali Vai, eu chamei, Biel Ah, chama você que eu quero deparar aí na 6 Hum, tá bom, vai Chamei x1, velho tá com o Dishap e Halloween Sim Bom galera, aqui Eu contra Biel Biel Gamer Não, bom galera, aqui Eu sou bruxo Você tá usando o Red Deck de Halloween também? Não, eu não posso Eu tô usando o seu normal, né? É Ah, bom, queria assim Eita, só que eu tô certeza que eu vou perder, mano Ok Ah, a galera conseguiu bucha sombria Foi galera, pra quem não sabe Eu acho que muitos Porque ninguém viu É Nossa, essa aqui eu tô certeza que eu vou perder Ah, vai príncipe Príncipe chegou Ah não, príncipe chegou Ah não, príncipe chegou Essa aqui eu tô... Não Ah boa Ah não, tá me errado Chega na torre, chega na torre O que que eu vou combar? Pelo amor de... Oxe, como é que eu vou combar? Não, velho, tá dando tudo errado aqui Vou combar isso aqui Eu sei que vai dar errado Sei, mas só que Vou tentar, né? Vai tacar príncipe, tenho certeza Eu não tenho a torre 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 Não, sai daqui Boa, 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 boa Não, meu elixir Pega na torre Olha, mas eu tô com mais dano Já deu um bom dano Não dá mais Nossa, já deu um bom dano ali, velho Poxa, o Brasil já tá boa, né? Pô, peraí, galera Travou, travou Eu sei, não Só taquei dragão Travou Bom, galera Travou Eu só taquei dragão Que foi pra defender seu mago Eu não ia deixar seu mago abater na minha torre, hein? Travou É Vou começar a ficar travado Porque o bicho tô rapidão Deixa eu ver aqui Acho que voltou Não é balão, chega Chega balão, chega balão Não chega Não, não, não Ele deixou que eu vou Ah, eu chego Dobrar com a porta Aqui pra pintar com a galera Bom, galera Aqui Tá aqui Agora eu vou comer Comber Comber Boa, galera O que é que eu vou ganhar Comanda aqui De Halloween É mentira mesmo Que eu não vou conseguir Não, não Bosta Desgraçado O que é que eu vou ganhar A minha intenção Era o que Deixa matar a boca Se eu não Não Ah, não 1 a 0 Vai Viu, vai Essa coroa vai pra Pega da corrida da coroa? Não Vai sim Vai não Não vai não O que é Rizone Clã Espero que você saia A galera do vídeo Ah, não Bora mais uma Bom, galera Filmei Biel Ah, não Espera, galera Eu vou com outros boots Aqui Eu vou com outros Lama E Drando E Alguém Estou comendo Bacana Por cheiro Então, galera Eu estou fechando aqui Espero que você gostar Na galera do vídeo Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever No canal E vamos que vamos, galera Fui Tchau, galera Tchau, galera